Que a paz de Deus e a graça estejam no teu coração. Para quem não me conhece, eu sou o Zeno Bianchi. Esse canal é um canal de hino, CCB, música variada para eventos e música clássica. É sempre com muita gratidão a todos vocês inscritos, fiéis, que sempre assistem os vídeos, compartilham, dão like, comentam. Então, vocês são muito importantes para o crescimento desse trabalho aqui no YouTube. Também desejo agradecer a vocês, novos inscritos. Sejam muito bem-vindos. Que hino você gosta mais? Deixa para mim no comentário aqui do canal. Deixa para mim qual hino que você gosta mais. Quem sabe eu não toco ele no próximo vídeo, né? O vídeo de hoje eu vou tocar um hino solo, violino, hino 20. O vídeo de hoje eu vou tocar um vídeo. O vídeo de hoje eu vou tocar um vídeo. E aí E aí Amém. 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 Amém.